Três anos depois, você e o Luizão estavam juntos na Copa do Mundo, que você também relembrou agora de ter tido um pouquinho de dificuldade para dormir antes da estreia. Para você, as imagens memoráveis do Mundial da Ásia, quais são? Assim, no teu íntimo. Acho que o meu período de seleção brasileira foram dez anos, praticamente nós jogamos juntos dez anos. Uns foram entrando, outros saindo, mas a base foram basicamente dez anos nós jogando juntos. Desde o meu primeiro dia que eu cheguei até o meu último dia, eu lembro de tudo muito claro na minha cabeça. É mesmo? Tudo. De detalhes? Ah, tudo muito claro na minha cabeça. De gols eu não levo muito, mas de momentos eu levo bastante. Ah, é assim, falar se está um jogo. Mas isso aí eu levo, Luizão. Isso aí eu levo. Eu falo, o primeiro jogo que você, ninguém quase dormiu direito também, né? Mas aquela vitória, aquela festa que a gente fez no vestiário, foi tão grande, acho que como quando a gente foi campeão. Não, não. Aí a gente virou num... Poxa, eu tomei ponto naquele dia lá no pé. Eu ainda falei que o pênis foi fora daquele momento. E esse gol também, já que está passando ele, foi de propósito ou você sabia? Alguém chegou nos bastidores, nas preleções e falou, ele dá um passinho para frente, esperando o cruzamento. Eu e o Cafu, a gente sempre conversava muito. E o Cafu sempre foi muito... O Cafu era paizão, né? Paizão. O Cafu era paizão, você liga nisso, naquilo ou outro. E eu chutei, mas não era para ir lá onde foi, não. Graças a Deus, caiu lá onde foi. Mas não era para ir lá onde caiu. Fri Hal, você me perguntou, agora a gente vindo para cá. A gente falou, vindo para cá de cá, será que aquele gol foi proposital? Era para vir aqui no primeiro pau. Aí ela pegou uma curva a mais, eu falei, ih, peguei ele. Era para vir aqui no primeiro pau. A intenção era de ir no gol, mas não de cair lá onde caiu. Mas era fazer o gol. A intenção era de chutar no gol, mas não de... Você deu assistência no primeiro gol, fez esse golaço de falta e depois foi expulso com o placar de 2x1. Brasil virou o jogo. Como é que você passou os minutos até terminar a partida, até o Brasil se classificar no vestiário, esperando pelo resultado? Acabado. Não tinha, não tinha, ninguém me falava nada como é que estava o jogo. O cara que estava lá não falava português. E eu ainda caí no... Para o exame antidope ainda. Então eu não tinha contato com nenhum deles. Eu falei, e agora? Ou eu botei a barca para baixo ou ajudei. Eu estava botando a barca lá em cima. Sério? Surpresa total assim? Você não conseguiu nenhuma informação? Não, aí até que o doutor foi lá para me acompanhar no exame antidope. Aí falou, ganhamos. Aí deu aquele... Eu falei, Brasil cai fora por causa da minha expulsão. Eu falei, não é possível. Mas você ficou sentadinho no vestiário esperando? Eu nem fui para o vestiário. Eu caí no sorteio do antidope. Ah, já tinha saído o antidope. E aí já me levaram direto para essa linha do antidope. Que agonia. Base da seleção de 2002, estava na Alemanha em 2006. Você já com status completamente diferente. Você era não só o principal jogador do Brasil, como o principal jogador do mundo. Era assim, o cara para todo mundo ficar de olho na Copa do Mundo. A gente sabe que em 2006, quatro anos depois, a coisa não rolou. Você tem, depois de tanto tempo e depois de ter ganho tanta coisa, repito, um diagnóstico? Por que que não aconteceu quatro anos depois? A gente saiu fora da Copa por um lance. Até hoje a gente pergunta ao Roberto Carlos o que ele estava fazendo. Foi um lance que a gente saiu da Copa. Foi um lance. Mas você sentia a mesma firmeza? A gente tinha um time que... Não, o time era fabuloso. A gente tinha um timão, aí um lance e a gente foi fora. Aí a gente está vendo imagens dos jogos do Brasil. Aí o segundo jogo contra a Austrália. Gol do Adriano. Um ano antes na Copa das Confederações, vocês estavam num nível, pelo menos aparentava, físico superior, né, Ronaldinho? Vocês tocaram quatro na Argentina na final. A gente tinha uma base muito legal. Era uma mescla de jogadores experientes com jogadores jovens, numa velocidade muito... Estava muito para frente. E a gente falava, acho que não vai ter jeito de parar, não. Aí, infelizmente... Pode ter sido isso, um excesso de confiança? Não, cara, foi um lance. O resto a gente estava fazendo tudo certinho. Aí o jogo de quartas contra a Gana. Um 3x0, mas foi um jogo duro. Apesar dos 3x0, um jogo que o Dida trabalhou pra caramba. E nesse jogo que a gente... Tudo de melhor que o futebol possa ter. Eu acho que ele fez aquilo a carreira inteira. Eu me recordo de presenciar duas vezes no estádio, uma vez pela televisão, três atuações soberbas, assim. Romário pra classificar o Brasil pra Copa de 94 contra o Uruguai, aqui no Maracanã. Essa do Zidane. E o dia que você saiu aplaudido pela torcida do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. São, na minha memória, as três melhores atuações individuais que eu vi. Queria que você falasse um pouco da sua parte, daquele dia, que você passava por todo mundo numa rotação muito diferente dos seus marcadores. Fala um pouco daquela noite no Bernabéu. O dia mais... É que nem eu tava falando antes. Hoje eu curto muito mais. Porque quando a gente tá ali mesmo, na hora, a gente nem viu que alguém tá te aplaudindo, nem vê nada. Tu tá tão... Ali, 100% naquilo que tu nem vê. Hoje eu curto muito mais. Poucos tiveram essa felicidade de ser... É emocionante. É emocionante, né? Hoje em dia, eu curto muito mais. Hoje em dia, eu vejo o gol que eu fiz ali e eu fico bravo comigo mesmo. Eu falei, pô, eu tinha que dar mais um drible no Roberto Casas. Tipo, não foi legal. Olha o Sérgio Ramos, parece um... No primeiro gol dessa joga, eu falei assim, tinha que ter dado mais um drible. Dá mais um. Dá mais um. Só que isso aí que ele tá falando, poucos, não tem poucos não. Eu acho que foi o único que foi aplaudido pelo torcedor do Real Madrid. Principalmente contra o Barcelona. Acho que não teve outra vez na história isso ter acontecido. Aproveitar que a gente tá falando de Barcelona, desse período mágico. Pra terceira dividida da noite, com um super colega seu, desses tempos gloriosos de Barcelona. Ele gravou um tolete, né, Dião? Quatro minutos. A gente vai ter que dar uma diminuída. Mas vale mesmo assim, vale demais. Pode rodar. Incrível o que ele fez. Até outro dia a gente teve no Dubai e na Índia lá, num torneio. Aí ele brincou de novo outra vez com coisa que eu fico brincando. Sempre falo com ele que é um marabarista, um gênio. Um cara que Deus deu um dom pra ele, ele soube usar isso ao máximo. Não sei. Falar de resenha, tem muita coisa que a gente pode contar, né, Giovanna? É difícil. É difícil falar tudo. Tem algumas engraçadas. A gente teve a sorte de entrar numa fase do Barcelona. Pegar num clube que precisava de uma mudança. muito tempo, um clube grande que teve muitos ídolos, muitos jogadores de nome. Muitos jogadores como Rivaldo, Romário, Ronaldo, até o Maradona jogou. Stoichkov teve uma geração. E eu quis jogar no Barcelona por ver essa geração de 92. E o Barcelona, quando a gente chega, era uma geração que não ganhava muito, há muito tempo. Então, a gente criou um time muito forte, uma geração forte. E que o Ronaldo era o nosso expoente máximo. Era o que simbolizava tudo aquilo que a gente conseguiu mudar. E a gente era nos dois lados, né? No campo. Fazia algumas coisinhas também fora, que era complicado de explicar. Mas era bom também. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, a gente chegou àquela cidade. Revolucionamos um pouquinho aquilo. E ele sabe. Tem coisa... Vamos ficar em off, é melhor, né? Deixa eu ir pra resenha, hein? Um abraço a vocês. Ele me dava todas as condições de jogar bem. Ele entendia a minha forma de movimentar... Era 25 também, ou não? Era 25 centavos também, ou não? Ele era, ele era. Ele gostava, era 25. Ele era... Eu só fazia assim, ele já... Ah, Juvenal! Eu era comigo mesmo. Ele começa esse vídeo e fala, Juvenal? E até hoje, continua sendo Juvenal pra ele. Rony, Barcelona é mágica? Porque você jogou em Milão, você jogou em Paris, você jogou aqui no Rio de Janeiro. O que tem de diferente de Barcelona para as outras cidades onde você jogou? É... Complicado. Eu comecei realizando o meu sonho de jogar no meu clube de coração, que era o Grêmio. E jogar no meu clube de coração era o meu sonho de criança. Depois de adolescente, eu falei, pô... Vendo meus ídolos jogarem no Barcelona, no Flamengo. Eu fui vendo assim, conforme eu fui crescendo, meus ídolos, eu falei, pô, quero seguir os passos dos meus ídolos. E Deus é bom demais comigo, eu consegui jogar no Flamengo, consegui jogar no Barcelona, consegui jogar no Atlético Mineiro. Consegui jogar nos clubes que eu sonhei na minha adolescência. Flamengo. E consegui ganhar títulos com todos esses clubes. Onde você também teve o auge mesmo da tua carreira, onde todo mundo... Que você foi um grande jogador em todos esses clubes que você passou, sim. Mas no Barcelona, acho que foi o grande momento da tua vida como... Porque naquela época, o Campeonato Espanhol, ele era o foco do mundo. Mais ou menos que é o inglês hoje. Na Coruña, eu tinha todos eles. No Real Madrid, tinha os Galácticos. No outro time, tinha... Então, o Campeonato Espanhol era o foco do mundo. E quem ganhasse aquela temporada, o mundo ia ver. E graças a Deus, a gente deu essa sorte. Aí, foi só alegria. O que o Deco falou, que você foi o expoente maior, e isso está muito claro, de um momento de transformação, de virada de chave do Barcelona, eu já ouvi o Valdez dizer, o Xavi dizer, reconhecerem em você esse mérito. Para você, de novo, no teu pessoal, talvez seja a coisa mais legal de se ouvir, mas o que puxa a vida, como você jogava, teus dribles, teus passes, teus gols, essa coisa de ter sido decisivo numa mudança de rota de um clube do tamanho do Barcelona. É uma das maiores alegrias, passar por um clube como o Barcelona e ser lembrado como alguém que participou de uma etapa, tipo uma reviravolta, onde fazia anos que o clube não vencia, então eu fiz parte de um grupo de jogadores, onde conseguiu dar a volta por cima. E pelo meu estilo de jogo, as coisas estavam dando muito certo, e todo mundo me deixou muito livre para mim, ter meu estilo de jogo e levar essa cara do meu jogo para o time do Barcelona. Então, não fui eu sozinho, foi todo mundo que estava lá, aqueles que corriam para mim, aqueles que me davam um passe bom, aqueles que faziam um gol das minhas assistências, então eu sou realizado por isso, de ter feito parte dessa etapa. É engraçado que a gente não cansa de olhar para essas imagens, a gente vem em loop e não cansa. Mas o Djalma foi inspiração para todos nós, na época em que a gente começou a jogar, e eu tive a oportunidade, tanto o Luizão, de a gente ter crescido vendo ele jogar, e realmente o que depois de muito tempo começaram a fazer... Crescendo não, jogou... O cara jogou comigo, está me chamando de velho. É que a gente começou cedo, né, Sá? A gente era da base, você já era mais velho. Então a gente te admirava, a gente ficava olhando como você batia na bola, como você dominava. Então quando viravam a cara, falavam, Ih, Djalminha já fazia isso, faz tempo, entendeu? Eu demorei três anos. Ele demorou três anos para aprender a jogar do lado do Luizão. Então a gente fica feliz de escutar de um gênio, né, uma referência para a gente, do lado de um amigo, um irmão, que a gente tem aqui no nosso programa, né, que é referência para todos nós. Agora, o Ronaldinho é referência declarada, é farol declarado do maior jogador do momento, o maior jogador da atualidade, e, não sei vocês, um dos maiores que eu vi jogar, e o Leo Messi. Vamos escutar o Leo Messi falando um pouquinho do seu ídolo, Ronaldo Gaúcho. Aprendi muitíssimas coisas estando ao lado dele, agradecido por como me tratou desde o primeiro momento, porque foi uma ajuda muito grande para mim. Cada dia eu tentava superar, não só no maravão, mas em todo o futebol, sim. Ronaldinho, você vê o Messi ainda meio que como uma cria, até tem a simbologia do primeiro gol dele, tecido de um passe magistral seu, que ele finalizou também de forma maravilhosa, encobrindo o goleiro. Você ainda o vê um pouco dessa forma? Para mim, ele continua o mesmo de sempre. Mesmo moleque, mesmo menino, hoje já um homem, mas para mim continua a mesma pessoa. A relação não muda, né? Não, acho que respeito, carinho, amizade, sempre foi muito amigo, muito próximo, muito simples, e a gente se dava muito bem. Foi uma alegria muito grande, né? O cara que é uma lenda viva hoje, eu posso dizer, o primeiro gol desse moleque foi eu que dei. Eu estava conversando com o Ronaldo outro dia, mas o Messi tem uns defeitos que, pô, podia ser melhor. Tem que dar uma durinha nele. Tem que dar, né? Não dá caneta em ninguém. Tem que dar um lençol para trás, uma canetinha, só quer ser objetivo o tempo inteiro, só quer gol. Gol o tempo inteiro. É perfeito agora, né? Tem que dar aquela, pô, pô, dá aquela 3 lençol seguida, pô, não, só gol, gol o tempo inteiro. Ontem a gente estava falando disso. O Djalma falou com o outro, pô, é muito objetivo. Falei, pô, Djalma, não, é muito objetivo. Aquele talento? Todo mundo já falava muito dele. Quando eu cheguei no Barcelona, todo mundo já dizia, pô, tem um leque aí da base que é... É o raio. É o raio. Aí a gente, quando ia, antes de ir para o nosso jogo, a gente parava para ver o jogo da molecada. Vamos ver quem era, né? Vamos ver quem é esse aí. Mas já era, já... Mas ele... Já era diferente. Mas ele tem um carinho por você. Ele veio aqui jogar no jogo do Beco. É, ele tem um carinho por você e pelo Beco que é impressionante. Ele andava muito com a gente. É, ele falou muito de vocês. Ele não podia ser otário andando assim. Vou colar nas vagabonas. Vou colar lá e vou crescer. Ali que tem que ir. O Silvinho, ele também tinha uma relação próxima com o Silvinho, né? Ele andava muito com a gente, com os brasileiros, ele andava muito. Você ainda mantém algum tipo de contato com ele? Sim. É? A gente sempre... O Silvinho, até encontrei ele no aeroporto, agora... A última vez que eu viajei, agora há poucos dias, aí a gente se falou, falamos rápido, trocamos o telefone. E quase todo mundo daquela época que a gente mantém contato. E como é que era o Rai, cara? Ô, demais. Ô, nota mil. Tem palavras. O melhor que eu tive. Dos nossos. Nota mil. Na Hotmart eu já fiz mais de nove mil reais apenas hoje, na Kify já fiz mais de oito mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer a sua primeira venda em vinte e quatro horas sem aparecer e sem investir um único centavo. Toca aqui em saiba mais. Se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te pago mais vinte reais no Pix. Toca em saiba mais. E aí E aí E aí E aí E aí